E aí galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou o Juliano Gonçalves aqui do Paraguai A companheira Street Culture Eu passo aqui para convidar todos vocês Para participar do Street Culture 2017 Eu passo aqui para convidar todos vocês Para participar do meu curso E do curso dos outros professores Que vão estar aí fazendo aulas incríveis Para o nosso evento Street Culture Brasil 2017 Ok? Não esqueçam da batalha também E qualquer dúvida que você tiver Entra aqui embaixo no site Tá bom? Do Street Culture Assim você vai ficar ligado em todas as atividades do evento Os horários e tudo isso Vou estar como jurado da competição de grupo E do palco aberto Ok? Um beijo enorme para vocês Um forte abraço A gente se vê aí em breve I'm all the way up Nothing can stop me I'm all the way up Show it what you want Show it what you need My nicks run the game We ain't never leave Counting up this money We ain't never sleep You got V12 I got 12 Vs I got a condo in Manhattan Baby girl what's hatin' You and your ass invited So gonna get together Shimmy 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 Yeah shimmy y'all Bad girls gon' swallow La 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 Bust down on my wrist And it bitch My dickie rain bigger than this Matter how I'm ever lio Dollar got too many girl If you're feeling thirsty Come on take a sip Cause you know what I'm servin' Shimmy shimmy y'all Shimmy y'all Shimmy y'all Dreams La 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 Dreams